Tereza, capítulo 6. Regina empresta dinheiro a Mariano e diz que soube que ele empenhou as coisas dele para o velório de Rosinha. Mariano a agradece. Tereza vai ao escritório de Rubens e fica chocado ao encontrar Mariano lá. Mariano diz a Tereza que trabalha para o doutor Rubens. Mariano apresenta Tereza como sua namorada para a secretária. A secretária diz que Rubens saiu de viagem. Joana pede que Roberto lhe ajude a arrumar os tecidos. Roberto quer conquistar Joana no amor. A senhora perdeu o marido há um ano atrás e não quer se dar uma nova oportunidade. Mariano convida Tereza para irem almoçar. Tereza diz que precisa comprar coisas e ir na casa do professor trabalhar. Os dois se beijam. A Aida chega bem na hora e fica surpresa ao saber que Tereza é namorada do taxista. Tereza fala para Mariano que odeia Aida e a Patricinha sempre a humilha e a menospreza. Mariano aconselha Tereza a entrar numa universidade pública. Tereza diz que não vai renunciar à oportunidade que ganhou. A Aida comenta com Eva, secretária, que Mariano é lindíssimo, mas é apenas um taxista. A Aurora vai à casa de Regina procurando por Tereza. A Aurora deixa várias sacolas de roupa para sua amiga porque vai ir viajar. Regina fica surpresa e feliz. Tereza vai a umas barracas comprar coisas. A moça compra uma bolsa parecida com as caras, mas essa é falsificada. A Aida diz a Paulo que não entende como gosta dele, sendo que ele gosta daquelas chatas como Tereza. A Aida fala que encontrou Tereza com um novo namorado. Um taxista. Paulo ainda ama Tereza e fica um pouco incomodado, mas surpreso. Tereza diz a Luísa que se sente só porque sua melhor amiga vai viver fora da cidade e é horrível não ter com quem falar. Luísa fala que sente o mesmo porque só tem o seu irmão, Arthur. Luísa diz a Tereza que está ali e espera ganhar a confiança dela. A Aurora diz a Regina que deve ser difícil para ela e Armando viver depois da morte de Rosinha. Mariano chega na casa de Regina e vê a Aurora. A Aurora diz a Mariano que vai ir para a França por questões de trabalho do seu pai e pede que ele cuide muito de Tereza. Pablinho acaba desmaiando após brincar com seu irmão. O doutor revela a Esperança que o irmãozinho dela está com uma doença que pode afetar os rins e é um tipo de câncer que pode causar a morte. Esperança fica chocada e sofre. A Aurora e Mariano ajudam Pablinho e ele recupera a consciência. O doutor diz a Esperança que tem a cirurgia, mas que se a doença não sumir, Pablinho seria tratado com remédios especializados e quimioterapia. Ele fala que o problema é que tudo isso é muito caro e tudo pode custar mais de 200 mil. Paulo não acredita que Tereza esteja com um taxista. Aida diz que viu com seus próprios olhos e a víbora está andando com o taxista de seu pai. Genoveva cumprimenta Aida e dá dois convites para ela e Paulo irem a um evento. Tereza elogia a biblioteca na casa de Arthur. Luísa diz que quando ela e Arthur conversam, algo importante sempre fazem naquele lugar. Ela fala que tem um escritório que nunca entram, lugar que assassinaram seus pais. Esperança diz a Johnny que precisam de muito dinheiro para ajudar seu irmão, porque o tratamento que Pablinho precisa será muito caro e ele está com tumor nos rins. Tereza fica chocada ao saber que os pais de Luísa e Arthur foram assassinados. Luísa chora ao contar a história para a amiga. Tereza diz a Luísa que fez mal em fazê-la se lembrar dessa história. Luísa diz que precisava desabafar com alguém, já que não fala disso com Arthur. Roberto aparece bêbado na vila e diz a Marisa que Joana é a culpada por ele estar assim nesse estado. Pablinho já está um pouco melhor. Mariano agradece a Aurora por ajudá-lo com o garoto. Paulo liga para Mariano e o chama de imbecil por não ter vindo ao seu encontro e diz que nem como taxista ele serve. Tereza fica sensibilizada com a história dos pais de Luísa e Arthur. Ela fala como seu irmão era alegre antes e que até iria se casar com uma moça que tinha tudo, de boa família, de dinheiro. Arthur chega ali e fica feliz em vê-las conversando. Tereza diz a Arthur que arrumou os arquivos que ele pediu e leu tudo. Ela fala que não conseguiu dormir à noite pensando nele e no livro dele. Arthur parabeniza Tereza por dizê-lo abertamente o que pensa sobre seu livro. Ele fala que o que eles estão vivendo é ótimo e um verdadeiro professor deve avançar com os alunos, discutir com eles para enriquecer suas ideias e deixá-los capaz de reagir e propor coisas novas. Arthur diz a Tereza que sabe que daqui a alguns anos ela superará seu professor. Aurora diz a Mariano que todos falam muito bem dele por ter empenhado tudo o que tem para ajudar Tereza nesses momentos. Mariano diz que ali na vila todos se ajudam, mas se sente mal por não poder ajudar mais o Pablinho. Esperança revela a Mariano que seu irmão Pablinho está com câncer. Anoitece. Luísa agradece a Tereza por não ter falado com Arthur do que elas conversaram. Luísa diz a Tereza que Paloma iria se casar com seu irmão, mas depois da morte de seus pais ela disse que não poderia seguir ao lado de Arthur enquanto existisse a possibilidade sobre a honestidade deles. Tereza fica surpresa com essa história. Arthur vai ler seu livro e autografa um exemplar para dar de presente para Tereza, como a melhor de suas alunas. Mariano diz a Esperança que vão seguir em frente com Pablinho e todos podem cooperar para trabalhar e conseguir o dinheiro para o tratamento da criança. Aurora pede ao pai que ajude Pablinho, um menino maravilhoso que acabou de conhecer, mas ele não tem dinheiro nem acesso aos médicos e está com câncer nos rins. Eitor pergunta à filha o que está acontecendo entre Mariano e ela, porque ela estava querendo ir embora por causa desse cara e agora quer ajudar um menino que ele conhece. Mariano diz a Tereza que Esperança está muito triste com a doença que Pablinho tem. Mariano diz que o caso de Rosinha não deu certo, porque ninguém sabia da doença dela, mas podem ajudar Pablinho. Tereza diz a Mariano que isso que acontece é por serem pobres. Ele se despede dela com um beijo. Paulo chega na casa de Tereza e flagra os dois se beijando. Paulo chama seus amigos e diz a Mariano que não veio sozinho. Tereza pede que Paulo saia com os amigos da sua casa. Paulo diz a Tereza que quer falar com ela, mas antes vai pôr o namoradinho dela no lugar dele. Tereza tira Mariano da sua casa para falar com Paulo. Tereza diz a Paulo que eles terminaram e ele já tem a adorada, a ida dele. Ela pede que ele a deixe em paz. Paulo diz a Tereza que ela não precisa andar com outro morto de fome, como ela, porque a ama e com ele ela pode ter tudo. Tereza pergunta a se casados, porque se não tiver casamento não tem nada para falar com ele. A Aurora diz ao pai que quando foi procurar Tereza na vila, Pablinho passou mal e ela ajudou Mariano com ele. A Aurora diz que se comoveu muito com Pablinho e pede que o pai fale com o doutor do hospital para ajudar ele. Paulo diz a Tereza que sua mãe jamais permitiria que eles se casassem. Tereza manda ele ir embora da sua casa, porque ele perdeu para sempre. Paulo diz que então o bilheteiro do Mariano vai pagar as consequências. Ela o ameaça. Tereza diz que está trabalhando para o professor Arthur e ele é seu chefe e pode ajudá-la. Chegam os amigos de Mariano e Paulo vai embora. Heitor oculta de Aurora sobre o paradeiro da mãe dela, que os abandonou há muitos anos atrás. Tereza diz a todos que tudo está bem e Mariano lhe defendeu de Paulo. Tereza pede que Mariano trabalhe, estude e siga em frente com Pablinho. Ela o beija com muito amor. Heitor diz à Aurora que o que mais o deixa com raiva foi o mal que a mãe dela causou nela. Paulo combina com os amigos de darem uma lição em Mariano da próxima vez. Paulo anota o número da placa do carro de Mariano. Aida diz a Genoveva que está muito tarde e Paulo não chega para levá-la ao conserto. Genoveva aconselha Aida a dar um jeito de conquistar Paulo, porque não quer que ele fique com Tereza. Aida está disposta a tudo pelo amor de Paulo. Esperança diz a Pablinho que já entregaram os exames dele para o médico, mas precisam ter paciência com as coisas e ele terá que ficar em casa ali, de repouso. Regina diz a Armando que não sabe como, mas precisam ajudar Pablinho, porque todos da vila são como uma família. Armando diz a Regina que o dono da oficina vai aumentar seu pagamento desse mês e pode dar para Pablinho. Tereza escuta tudo e fica indignada. Rubens e Maíra estão no hotel de Paris. Rubens começa a beijar a esposa e diz que vai tomar um banho para irem comer algo no restaurante. Maíra escuta o celular de Rubens tocar e atende. Ela ouve uma mensagem de esperança, chamando Rubens de amor e dizendo que precisa falar com ele. Maíra fica chocada. Raul visita Aida. Genoveva diz a Aida que seu filho precisa de uma lição e pede que ela saia com Raul, porque Paulo não tem direito de deixá-la plantada. Aida aceita sair com Raul para uma boate. Maíra pede explicações a Rubens sobre a ligação de esperança. Esperança lê uma história para o irmãozinho e depois pede que ele durma. Rubens reclama com Maíra por estar duvidando dele e por ter escutado suas mensagens. A loira reclama com ele e mostra o áudio de esperança. Rubens diz a Maíra que ele está o julgando mal, porque essa tal de esperança liga, o chama de amor e nem mencionou seu nome. E provavelmente essa mulher ligou errado. Maíra pede que ele lhe diga a verdade de uma vez.